e aí pessoal vamos fazer um jogo no último vídeo aqui a gente conseguiu fazer pelo menos a parte inicial de conseguir pendurar na corda mas a gente tem alguns desafios né então dependendo onde eu conecto na corda né então se eu conseguir conectar mais ou menos no meio funciona bacana até para a gente balançar na corda o problema é que se eu conectar vamos supor que a corda é bem maior vou pegar aqui esse elemento falar que ela tem voltar aqui no modo normal isso falar que ela tem sei lá 50 né então uma baita de uma cordona então vou dar um teleporte ó ó tá vendo já deu problema então a idéia a idéia é que a gente consiga conectar com o nó né que a gente bateu no caso aqui ele tá quando ele é é ele tá batendo lá no final essa corda foi muito grande é vocês viram ali que é a física da da corda bateu na parede e disse a burro ele tá na força elástica aqui ele é meio que funciona bom mas o erro que eu quero evitar esse aqui ó quando eu vou pra cima ó tá vendo ele teleporta para baixo não é isso que a gente quer tá bom a gente sabe que quando a gente conecta quando a gente interage com a corda play interaction né a gente verifica aqui a gente pega o objeto superior da corda na corda né mas a gente tem condição também de pegar o elemento que a gente colidiu tá então eu vou fazer o seguinte a tátil roupa e vou passar aqui ó o order e também ponto game object nesse nesse método aqui por quê porque nesse ataque roupa a gente pode falar que vai ser um game object pa game object e vão falar que aqui ele colidiu com o nude tá bom aí aí a gente passa aqui a tátil player a gente vai passar o nude também tá então a gente vai associar as duas coisas a tátil player game object não tá então aqui no roupa então foi de uma pulei para o outro né só para a gente divisar a gente colide a gente vai falar para corda né para aquele evento de balançar na corda que a gente vai associar uma corda tá a gente vai passar a corda mais o objeto que ele colidiu que no caso foi o nó da corda tá daí essa informação vai para o player rope swing essa informação faz com que ele associa a corda então ele pega a corda fala com a corda que é e também salva qual no o nó né que ele encostou na corda quando ele associar o player na corda a gente vai salvar essa informação aqui na corda no robbie eu tô apertando ctrl para pular de um script para o outro tá então sempre que você quiser sabe pular de um script vou apertar ctrl clique ele pula bom agora que a gente tem aqui o nó lembra que tinha calculado aqui no start o grid node né esse camarada ainda vai funcionar tá para a gente poder adicionar força mas eu não vou querer associar o player nele né então grid node então aqui ele tá pegando o último nó principal para adicionar força porque aí quando ele dá o swing ele vai utilizar o grid node mas para poder ele ficar na posição a gente não vai utilizar o grid node pode ser transform ok é player node tá então vai ter o o nó da pegada onde eu vou aplicar a força e no onde o player vai ficar tá então aqui a gente tem essa informação player node vai ser receber node.transform tá e aí a diferença que aqui a gente vai bater na no player node position então vai estacionar o player naquela posição vamos ver aqui vai calcular diminuir um pouquinho a corda para não dar aquele clique maluco então eu bati ali mas eu consegui não fazer a corda balançar para lá e para cá tá lá então a gente conseguiu fazer aqui bom deixa eu testar mais uma vez vamos ver se eu pegar bem em cima da corda ó aonde eu encostar na corda ele pendura na corda né mas o jeito que ele balança a corda independe porque a gente sempre balança do mesmo ponto tá então é duas posições uma posição onde o player vai ficar e a outra posição é onde a corda vai aplicar a força tá isso aqui a gente ajusta na corda né se quiser aplicar força mais para cima mais para baixo né se eu colocar aqui 10 né então ele vai aplicar mais ou menos a força no meio da corda olha lá aí é um ajuste que a gente pode fazer ó tá vendo fica até interessante para poder ajustar como que vai estar o balanço da corda tá ok ok e eu acho que vou diminuir um pouquinho da da massa daqui colocar cinco de massa de chover como é que vai ficar isso aqui eu tô achando que quando você põe muita massa ele 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 basicamente ele balança mais né ele dá aquele chabu lá que a gente que a gente viu tá bacana tá legal o suficiente né bom agora a gente precisa fazer com que uma coisa que acontece aqui que dá para a gente corrigir é a gente pegar o player e fazer ele sair da corda né toda vez que você sair da corda né a gente vai voltar a posição da movimentação então se você reparar bem aqui o que acontece a gente tem aqui o smoothing né e a gente também pode capturar aqui o botão de pulo né então pra facilitar para não ficar repetindo esse aqui em todo lugar eu vou fazer o seguinte vou criar uma variável aqui chamado jumped vai ser um bull jumped e ela captura essa informação tá se ele captura essa informação eu vou verificar se ele pulou aqui e também vou verificar se ele pulou aqui ó a diferença é que quando ele pula e está na corda a gente vai pegar o rope swing e chamar o método jump esse método não existe ainda mas a gente pode criar ele então basicamente o que você fazer é ir lá e criar esse método public void jump tá bom a corda em si não vai funcionar mas a gente vai primeira coisa a gente vai voltar gravidade tá a gente usa gravidade a gente vai pegar a gente vai pegar o rope vamos desassociar o player do rope tá ponto detach player o que que é detach, detach é desconectar né então a gente tem o ataque player, attach player que é conectar e o public void detach player que vai simplesmente fazer com que this ah, player né, não preciso do this aqui, player vai receber no e vai fazer com que o player habilite enable true né habilite a o colisão dele de novo bom eu já estou prevendo isso aqui dar um chabuzinho mas vamos ver então do player controller a gente chama pra pular quando a gente pula a gente pede pra gravidade voltar a gente dá o detach detach player não sei se é com dois t acho que não acho que desse jeito mesmo detach player que é mais e a gente vai ter que fazer ele pular né então como a gente faz pra pular bom a gente tem o script de movimento né então a gente não vai repetir código a gente vai utilizar o mesmo script public player movement movement simplesmente captura esse movimento aqui e daqui a gente consegue fazer ele pular né movimento jump tá teoricamente é isso outra coisa é que o rope this.rope recebe rope detach player e tal e o rope fica sendo nulo porque ele não conectou nenhuma em nenhuma corda ah mais um detalhe né depois que ele pulou a gente volta o controle para o movimento né então controller que a gente não tem aqui também vamos adicionar aqui controller tá lá e a gente volta aqui o controle para o movimento set set is moving to tá lá automaticamente quando ele set is moving to ele vai lá e desabilita o o esquema de pendurar na corda vamos ver estou aqui pai e tal punho confissionado normal apertei espaço ele bateu deu um crash muito louco aqui tá peraí primeiro habilito o collider depois eu falo que ele é nulo né estou aqui pai e tal e pau eu não consigo desconectar né foi o que eu imaginei né que ele vai ficar pulando na corda ele não vai conseguir sair da corda né vou tentar ele não sai da corda por mais que eu tente e a outra coisa que eu preciso fazer eu vou mandar o detach player né player ponto transform ponto set parent recebe new que eu quero que ele fique fora do da corda vamos lá pulei se eu pular mais uma vez acho que eu fiz o mesmo mesmo problema né é última coisa ele de novo fiz o mesmo problema mas tudo bem ele tá pulando ele tá tentando sair da corda mas ele tá pendurado na corda não consegue sair da corda bom como que a gente vai fazer pra ele se pendurar da corda porque um evento né tá fazendo com que ele demore né então a gente vai ter que dar um um tempozinho depois que ele pula da corda a gente vai ter que dar um tempozinho mínimo pra ele poder conectar de novo né então acho que a melhor maneira é na interação aqui né a gente consegue determinar qual é a interação quanto tempo que ele pode ficar na corda public float time exit row tá e sempre que a gente cria um um tempo a gente tem que criar uma variável privada pra contar o tempo current time exit row e aí no update a gente consegue contar current time exit row mais igual a time ponto delta time tá e se o current time exit row for maior do que o time exit row aí ele vai fazer alguma coisa só que eu só vou fazer isso aqui se eu não quero fazer isso aqui se ele não tiver pendurando a corda eu vou ter que falar aí tem duas maneiras né ou eu peço pra corda me avisar né esse script aqui me avisar que o collider que eu já saí da corda pra ele não fazer isso aqui de novo eu vou ter que avisar esse script aqui quando eu pulei da corda ou eu simplesmente verifico aqui um void acho que eu vou fazer assim void on collision exit faço colision order verifico se o objeto é a corda basicamente do mesmo jeito que eu fiz o anterior né se for a corda a gente vai vamos criar mais uma variável aqui private bull is leaving jumping rope se for a corda esse valor aqui vai ser betrull tá e eu vou começar a contar o tempo então aqui ó eu vou verificar se ele estiver na corda e se eu tiver pulando da corda quando o tempo passar o tempo reseta pra zero tá e is jumping rope volta pra falso porque aí eu já saí da corda só que o detalhe é que eu só vou conseguir collider aqui se eu não tiver pulando da corda is jumping rope se eu não tiver pulando da corda então recapitulando o que que eu fiz aqui eu saí da corda se eu se eu desconectar a corda se eu apertei o botão de espaço lá por um breve momento ele vai desconectar da corda tá e aí esse método aqui vai ser invocado e aí se ele for invocado eu vou falar que essa variável is jumping rope é igual a true significa que eu tô pulando bom se eu estou pulando vocês podem ver aqui ó que ele vai tentar collider de novo com a corda mas ele não vai executar o efeito de grudar na corda por quê? porque essa variável é true tá ele só vai entrar quando a variável é falsa quando que ela vai ser falsa novamente? com o contador que a gente tem aqui no update né então ele vai contar um tempo depois que esse tempo passa ele reseta essa é a ideia vamos ver se funciona tá time exit rope vou colocar aqui dois segundos talvez dois segundos seja muito seja pouco ó pulei não não deu certo ainda consigo collider com deixa eu ver aqui is jumping rope a variável nunca tá sendo é é não funcionou porque a variável sempre tá sendo true tá esse is jumping rope aqui a gente vai ter que calcular diferente né sempre que eu pular então isso aqui não funciona do jeito que eu gostaria então vamos lá play rope swing só quando eu pulo eu vou pegar o play interaction que eu não tenho aqui ainda então public player interaction tá vou capturar ela aqui da mesma maneira que eu faço o outro interaction player interaction e aí quando eu pulo eu vou criar aqui um método né public void is jumping set is jumping is jumping is jumping rope como esse escrito é mais genético eu vou fazer um método específico is jumping rope recebe true tá e aqui no jump a gente faz antes de tudo a gente vai pegar aqui o interaction not set is jumping rope como o valor sempre vai ser true vai ficar assim vamos ver se agora funciona pulei na corda tô balançando vou apertar espaço pá funcionou né funcionou pulei na corda só que ele não tá voltando né ele não tá deixando grudar na corda de novo vamos ver aqui is jumping is true tá ok então eu vou tirar essa verificação aqui vou simplesmente verificar se ele é positivo ó pulei aqui na corda pendurei pulei de novo vamos ver se eu consigo pendurar na corda mais uma vez consegui consegui pular mais uma vez é ainda não tá ideal né e tem um tempo né pra eu pendurar na corda ali que é se eu fizer o esquema de de lançar o boneco funciona é acho que funciona tá funcionando ainda não tá perfeito colocar aqui um segundo pra ele pular a gente vai ter que adicionar uma força maior pra pular tá vendo se eu pular do lado contrário ele funciona bacana ó se eu pular pra esse lado de cá como eu pendurei daquele lado ele funciona bem bacana mas pro outro lado ele não funciona por quê? porque a corda fica na frente e aí ele bate na corda né bom pra corrigir esse esquema pra corrigir esse esquema que ele bateu na corda a gente tem algumas alternativas né a primeira alternativa seria desabilitar né deixar aquele tempo desabilitar o collider dele depois de um tempo né então por exemplo aqui a gente tá ativando o collider dele de novo né a gente pode fazer com que o collider ele apareça depois que o tempo volte né então player interaction a gente pode fazer o seguinte isso aqui não sei se é a melhor estratégia mas é só pra gente testar aqui então a gente tirou aqui da corda né e dar um tempinho pro collider ativar de novo vamos ver se funciona é aí funciona só que esse tempinho pode fazer eu atravessar ó por algum eu quase entrei na parede ali ó ó tá vendo é isso que eu quero evitar né bom nesse caso a gente pode pegar aqui interaction deixa eu ver se eu diminui esse valor aqui 0.1 se vai ser o suficiente né porque a gente precisa de um frame só pra ele conseguir sair da corda é quase talvez talvez seja a questão de ajustar esse valor aqui é isso aqui funcionou mais ou menos né galera não tá ideal essa implementação mas por hora vai funcionar dependendo de como encosta se eu encostar na na borda de novo ele trava pulei vou pensar uma maneira mais interessante de fazer isso uma maneira mais correta de fazer isso aqui porque isso aqui ainda tem uns bugs né e aí eu mostro pra vocês como eu falei pra vocês isso aqui é é um teste né não sei se ficou ideal mas tá lá pendura na corda aí eu consigo pular e tá lá balança caixão e pula vou tentar fazer um pulo na parede pulo aqui e pulo da corda pra cá pra água a rotação do boneco também fica estranha né dependendo do jeito que ele recebe a rotação isso aí é fácil a gente corrigir e aí eu tento corrigir no próximo vídeo esse esquema da rotação ele meio que rotacionou o boneco inteiro mas eu vou corrigir no próximo vídeo se você gostou desse vídeo deixe seu gostei seu comentário a gente sempre interage aí um grande abraço falou e fui e se você gostou e se você gostou do jeito